O nosso devocional hoje foi sobre santidade. E aí eu perguntei para as pessoas, em qual roda elas têm se assentado? Qual filme que elas têm assistido? Qual livro que elas têm lido? Com quais pessoas elas têm conversado? Isso tudo influencia na nossa santidade, sabe por quê? Porque fazem parte das nossas escolhas. Sabia que até o pecado é uma escolha? Todos os dias de manhã você levanta, e ao se levantar, Deus te dá a oportunidade de liberdade para escolher o que você vai fazer ou não. Então você escolhe o que come, você escolhe o que assiste, você escolhe o que fala, você escolhe com quem você se assenta. Então a nossa vida é repleta de escolhas, e as escolhas vão nos levar a viver a vida que nós estamos tendo hoje. Você plantou até agora para ter os resultados que você tem hoje, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida profissional, na sua vida sentimental, tudo é pautado nas escolhas. Como tem sido as suas escolhas?